Como falei, a ceja do bolo, essa aqui tem umas sacadas melhores, ou não diria melhores, mas exige mais criatividade e lembrar das ferramentas que você tem à mão que você aprende no ensino médio. Aqui o que eu vou usar, que é a grande sacada, na minha opinião, é uma relação trigonométrica. Não tem jeito, trigonometria aparece em muita parte. Costumo pôr muito em funções, mas essa aqui está mais para geometria analítica mesmo. Lembra que eu falei que o coeficiente angular de uma reta é o A, e esse A eu posso calcular como tangente do ângulo de inclinação? Isso eu não vou repetir. Assim, eu vou repetir, mas não vou reescrever que nem eu fiz na questão anterior. O que eu vou fazer aqui? Vou te lembrar que tangente do arco duplo, tangente de 2θ, essa relação trigonométrica que você vai precisar, tangente do arco duplo, tangente de 2θ é igual a 2, tangente de θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Professor, você precisa saber de cor? Precisa. De cor, sim. Pratica. Tem que até deduzir essas equações pela tangente da soma. Mas, lembra, tangente de A mais B, tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B? Se você fizer com A e B seno θ, dá essa equação. Mas, você vai ter que ter isso à mão, rápido. Ficar deduzindo toda hora vai perder tempo precioso. Então, sim, o seno do arco duplo, o cosseno do arco duplo, o tangente do arco duplo, é legal ter a mão, digamos assim, na ponta da língua, na ponta do cérebro, o que seja. Pronto. É isso que eu vou usar. Só que o desenvolvimento vai ser maior. Então, vou separar aqui porque eu vou usar esse pedaço também. Então, o que ele falou? Só relembrando. Ele fez aqui o eixo OY, fez essa reta, pegou dois pontos, A e B, que têm abscissas positivas, pegou a reta OB e a reta R e desenhou aqui o engenheiro. Considere que, nessa interpretação, o ponto A pertence ao X, a reta OB é definida por isso aqui, eu vou precisar, porque essa reta deu a equação dela, e a reta R contém a bissetriz do ângulo A ao B. Essa aqui é que mata a questão. O que é a bissetriz? A grosso modo, segmento de reta que corta um ângulo ao meio. É bem informal. Significa que essa reta R aqui contém a bissetriz. A bissetriz, então, está aqui. O que a bissetriz faz? Ela fala que é do ângulo AOB. Então, ela quebra esse ângulo em duas partes iguaizinhas. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, e esse ângulo aqui também vai ser θ. E o ângulo AOB vai ser o quê? 2 θ. Beleza? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a equação reduzida da reta R, que é AX mais B. Só que não vai ter B. Ele já sabe que não vai ter B, vai ser alguma coisa X. E que ele passa pelo ponto zero. Então, se é alguma coisa X, a única coisa que eu preciso descobrir é o que é essa coisa X. Quem é essa coisa? Eu falei na questão anterior. É o A, é o coeficiente angular, que é 1 terço, ou vai ser 2 15. O que eu tenho que achar nessa questão é só o A, que é o que multiplica o X aqui. Qual desses? Quando eu achar qual desses ele vale, fechou. só que ele quer o da reta R. E eu falei para vocês na questão anterior que esse A é a tangente desse ângulo de inclinação aqui da reta R. E eu tenho a tangente do 2 θ, porque eu tenho o coeficiente angular da reta OB. E quem é o ângulo de abertura de OB? É 2 θ. Portanto, eu sei que isso aqui é a tangente de 2 θ. É 12 sobre 5. Agora, vamos usar aquela relação aqui. O que eu preciso descobrir? É a tangente de θ. Se eu descobrir a tangente de θ, acabou a questão. Então, eu tenho a tangente de 2 θ e do outro lado tem a tangente de θ. Acabou a questão. Mas essa sacada era legal, não era trivial. E a equação aqui também vai acabar caindo em uma equação quadrática. Olha só. Então, tem que tomar cuidado. Vamos fazer os pouquinhos aqui. Tangente de 2 θ, eu já tenho. 12 sobre 5. Aqui vai vir 2 vezes a tangente de θ, que é o que eu quero descobrir, sobre 1 menos a tangente de θ², que é o que eu quero descobrir. Multiplica cruzado. Vai ficar 12 menos 12 tangente ao quadrado de θ, distributiva. E aqui, 5 vezes 2, 10 tangente de θ. Aqui vai ficar ajeitando. Passa o que tem quadrado. Vamos fazer o seguinte aqui, para já ficar mais claro. Agora, é uma dica, é uma técnica para simplificar a sua vida. Só tem que lembrar depois de voltar. Temporariamente, eu vou substituir o tangente de θ simplesmente pela letra x. Só para não ter que ficar escrevendo tangente de θ, tangente de θ, quadrado, tangente de θ toda hora, porque são três letras e x é só uma. Eu vou achar o x e depois me lembrar que o x é o valor que eu estou procurando, é a tangente de θ. Eu poderia ter que tocar por A, mas eu vou deixar x. Então, substituindo, vai ficar 12 menos 12, 12x ao quadrado igual a 10x. Vai ficar ajeitando. 12x ao quadrado, joga para lá, fica positivo. O 10x deste aqui, fica positivo. O 12 joga para lá, fica menos 12. E desse lado ficou zero. Então, é tudo isso que eu escrevi igual a zero. O zero é igual a tudo isso, ou isso é igual a zero. eu vou dar na mesma. Como está igual a zero e tudo aqui é divisível por 2, vou simplificar minha vida. Vai ficar 6x ao quadrado mais 5x. Podia deixar assim como está, mas vai fazer conta maior para quê? menos 6 igual a 0. Pronto. Essa é a equação de segundo grau que eu tenho que resolver. Observe que tem duas soluções e só uma é válida. Daqui a pouco, a gente julga qual é a válida. Agora, como resolver a equação de segundo grau? Báscara. delta é b ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Circulei para não pegar sem querer de cima. Menos 4 vezes a, que é 6, vezes c, que é menos 6. Aí dá 25. Menos com menos dá mais. 36 vezes 4, 144. 144 mais 25 dá 169. Quem não usa a calculadora já memorizou que a raiz de 169 é 13. Quem não usa a calculadora há algum tempinho. É 13. Então, agora o x, aí você é igual a menos o b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 13, sobre 2 vezes a, que é 6, ou seja, 12. Aí você vai fazer o x1, assim que você faz? menos 5, menos 13, sobre 12. Menos 5 menos 13 dá menos 18, sobre 12. Dá para simplificar? Dá por 6. O 6 aqui fica 3, tá bom. Aí fica menos 3, sobre 2. Esse resultado é válido? Coeficiente angular negativo. O que significa isso? Eu esqueci de falar na questão anterior, vou falar agora. Se eu tenho uma função de primeiro grau, quando ela é crescente, significa que o a é maior que zero, ela é crescente. Quando a reta é decrescente, significa que o a é menor que zero, que é o coeficiente angular. Então, eu encontrei um coeficiente angular aqui negativo, porém, a reta que eu estou procurando é a reta r. Ela é crescente ou decrescente? Veja aqui. Da esquerda para a direita, ela cresce ou decresce? Cresce. Portanto, não pode ter coeficiente negativo. Então, essa resposta está descartada. Vamos fazer o x2 aqui? O x2 é quem? Menos 5 mais 13 sobre 12. Menos 5 mais 13 dá 8. Sobre 12, dá para simplificar? Dá por 4. Fica 2. E aqui fica 3. Então, eu vou ter o 2 terços. Ou seja, lembra que o x é a tangente de θ? A tangente de θ, então, é 2 terços. É positivo. Então, esse resultado aqui eu vou aceitar, porque a reta é crescente. Então, a tangente de θ é 2 terços. Lembra que eu falei que a tangente de θ é o a? Lembra que eu falei que a equação é y igual a x mais b? Mas, como ela passa pela origem e o b representa a ordenada que a reta cruza ao eixo y, então, o b vai ser zero. E todas as alternativas já mostravam isso. Então, a equação é a, que é 2 terços de x. Gabarito c de casa. 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 Gabarito c de casa.